Ele vai falar sobre a liberdade de imprensa e ele vai defender a liberdade de imprensa de uma forma muito arguta, de uma forma muito assertiva, que ao meu ver, infelizmente, hoje encontra-se em tanto quanto distorcida o próprio papel da imprensa e o papel da mídia no cenário que hoje nós vivemos. Mas o professor vai dizer o seguinte, abre aspas, A liberdade de imprensa é um dos pontos fundamentais de um país de cidadãos livres. É um dos itens essenciais do programa político do velho liberalismo clássico. Até hoje, ninguém conseguiu apresentar objeções convincentes contra a argumentação de duas obras clássicas, Areopagítica, de John Milton, em 1644, e On Liberty, de John Stuart Mill, em 1859. Imprimir livros proibidos, afirma o professor Mises, é o sangue vivo da literatura. Não vou me demorar aqui nesse pontinho específico, acredito que todos vocês vão concordar que a imprensa precisa ser livre, e quando a imprensa não é livre, ela tem interesses escusos e maquiavélicos por trás de dominação da própria massa. Esse livro em específico, On Liberty, do John Stuart Mill, ou Sobre a Liberdade, é um livro que, inclusive, eu já resenhei publicamente aqui mesmo no canal no YouTube, e faz parte, inclusive, do meu curso de introdução ao liberalismo. Eu dediquei uma aula, então, somente a esse livro. Quando o governo, quando uma entidade estatal ocupa a mídia, se locupleta do poder da mídia ou do poder da imprensa, faz valer o seu interesse, tanto para aumentar ou ampliar determinado pensamento político e ideológico, quanto para silenciar o pensamento discordante. Afinal de contas, devemos entender, antes de mais nada, que no ambiente de livre mercado, da livre imprensa, qualquer um é livre, inclusive para errar, segundo a ótica do professor Ludwig Fomises. Agora vejam que curioso, eu lendo sobre isso aqui, mais uma vez, reforço, esse livro foi escrito, publicado em 1956. Vejam o que é que o professor Mises fala sobre a questão de você não gostar de um livro, ou de você não gostar, por exemplo, de um órgão de imprensa. Ele vai nos dizer o seguinte aqui, abre aspas. Qualquer um é livre para abster-se de ler livros, revistas e jornais que lhe desagradam, assim como para recomendar a outros que evitem esses livros, revistas e jornais. Mas a coisa muda de figura quando algumas pessoas ameaçam outras com graves represálias, caso estas não deixem de patrocinar certas publicações. Isso aqui não é uma reflexão sobre o nosso tempo, sobre o tal da cultura do cancelamento, onde as pessoas não satisfeitas em acompanhar determinado órgão midiático, em acompanhar determinado artista, fazem coro para que mais pessoas não o acompanhem, o que até aí é justificável. Você pode me falar, não siga esse cara, não compre esse produto, não assista essa televisão, não assista esse cara no YouTube. Você até pode fazer isso. Agora, a crítica que o professor Ludwig Formides faz é que a coisa muda de figura quando algumas pessoas ameaçam outras com graves represálias, caso estas não deixem de patrocinar certas publicações. Isso é ou não é a cultura do cancelamento que nós vivemos hoje? Vamos trazer como exemplo aqui, para um mundo factível, para um mundo real, um acontecimento recente, o próprio Siqueira Júnior. Goste você ou não do Siqueira Júnior, ninguém é obrigado a gostar. Inclusive, você tem um poder, poder seu, de simplesmente não assistir, de ignorar o Siqueira Júnior, se assim for do seu interesse. Agora, inclusive você pode pedir a outras pessoas que não deem audiência, que não comprem os produtos, que não acompanhem o que produz o Siqueira Júnior. Agora, a partir do momento que você extrapola a situação e pede, e faz campanha em massa, como muito se fez, inclusive, na semana passada, como é o pensamento vigente de muitos grupos de esquerda, o Sleep Giants é um desses, que trabalham ali nos bastidores, no ambiente subcutâneo, subterrâneo, da política, de forma a querer cancelar e anular as mentes e os pensamentos discordantes, aí você está fazendo algo muito grave e atacando a própria liberdade de imprensa, que pode ser usada tanto para o bem quanto para o mal, a depender do interesse vigente daquela organização estatal que estiver na época, né? Pois, lembremos, e o Ludwig Fomises é um historiador exímio, é válido pontuar que o Ludwig Fomises, na escola, como eu falei bem, na nossa vida, na aula sobre a vida do Ludwig Fomises, a primeira aula desse nosso curso, o Ludwig Fomises, a matéria principal, a matéria preferida dele na escola, na época ginásial, era justamente a história, a disciplina de história, e ele vai comentar aqui sobre o bobo da corte, o bobo da corte era isso, era um indivíduo que tinha a liberdade máxima de criticar justamente quem? Os poderosos. Hoje em dia, vejam, vejam o que o professor Mises fala em 1956, e notem se isso não é a comédia, por exemplo, que nós temos hoje no Brasil e no mundo, vejam o que é que ele fala, Hoje em dia, vírgula, não se pode fazer a mínima paródia no palco a respeito dos poderes existentes, quem são os poderes existentes da atualidade, da contemporaneidade? Os grupos de minoria, LGBTQIA+, os gordos, os veganos, os ciclistas, hoje não se pode mais fazer piada sobre alguns grupos, E aí o professor Mises continua, Nenhuma observação desrespeitosa sobre sindicatos, cooperativas, empresas dirigidas pelo governo, déficits orçamentários e outros aspectos do Estado previdenciário é tolerada. Os líderes sindicais e os burocratas são sagrados. E o que resta para a comédia são os assuntos que tornaram a pereta e a faça de Hollywood execráveis. Ou seja, não podemos hoje, segundo, lembrando, mais uma vez, meus queridos e estimados alunos, atentem à temporalidade dessas palavras. Isso aqui foi escrito em 1956, mas é ou não é a época que nós vivemos hoje, onde as pessoas têm receio de compartilhar as opiniões políticas e ideológicas, têm receio de criticar os poderosos ou os grupos de minoria, por eles se apresentarem e se colocarem mediante a sociedade como sendo grupos iluminados, como sendo grupos divinos, né? Para além disso, eu sempre acompanho muito o trabalho de um dos comediantes, que eu sou muito, muito fã do trabalho dele, que é o Danilo Gentili, quando ele, em uma das determinadas respostas sobre as suas piadas, consideradas de tom ofensivo por algumas pessoas, ele falou certa vez, abre aspas, Ninguém tem o direito de passar por esse mundo sem ser ofendido. Concordo integralmente, essencialmente, com essa frase do Danilo Gentili, e penso que o próprio professor Mises também concordaria, iria vir a concordar com esse pensamento. Mas, infelizmente, a época que nós vivemos hoje é justamente uma época de silenciamento, uma época de cancelamento dos pensamentos dissidentes, dos pensamentos que, porventura, venham a discordar desses grupos de minoria ou desses lobistas que visam, justamente, silenciar o pensamento contraditório.